Até o norte do nosso estado, atenção, hein? Aconteceu o pior, gente. O corpo daquele policial militar que trabalhava na Rony, ele que caiu no rio Paranapanema, na região de Alvorada do Sul, o corpo desse homem foi encontrado. Conta pra gente, Laís, como é que foi isso. Bom dia. Bom dia, Riva. Bom dia a todos. É isso mesmo, né? Apesar de ser muito difícil, ainda as pessoas tinham um pouco de esperança, né? Mas, infelizmente, o corpo ali do Cabo Cardoso foi encontrado na represa Capivara. Depois dessa situação que aconteceu no domingo, a embarcação acabou virando. Seis pessoas conseguiram se salvar e ele acabou desaparecendo. Dali pra cá, começaram muitas buscas. As equipes aqui de Londrina, também a Marinha ajudou aí nesse processo. Pessoas também que quiseram participar, utilizando drones, o helicóptero da polícia militar. Foram muitos dias de trabalho, aí três dias intensos. Eles só paravam no período da noite, porque a visibilidade não é favorável. E agora, finalmente, encontraram aí o corpo do Cabo Cardoso. A gente percebe aí numa foto, é o local exato onde o corpo acabou boiando. As pessoas estão ali na beira do rio, né? Aguardando aí a chegada do corpo de bombeiros pra poder fazer a retirada. E a gente percebe ali, numa marca branca, no canto da tela, mostrando onde ele foi encontrado. Lembrando que a polícia militar emitiu uma nota lamentando a morte do Cabo Cardoso, que estava há 22 anos na corporação. E era bastante conhecido por promover trabalhos sociais aqui em Londrina. Fica aí os nossos sentimentos à família. Eles ainda estão organizando como é que vai ser a despedida desse homem que honrou aí a farda. É, honrou a farda e lamentavelmente acontece uma história como essa. A dica é, a gente vai entrar em rio, em lago, num corguinho, como a gente diz no interior. Pelo amor de Deus, coloque colete, salva vidas. É a única forma da pessoa ter o mínimo de segurança quando uma coisa assim acontece, como um barco virar no meio dessa represa, que tem metros e metros de profundidade, 10, 12 metros em alguns pontos aí. Laís Cardoso conversando com a gente, é extremamente lamentável o que aconteceu. Tchau, tchau. Tchau.